Não entendi, não entendi porque você chegou todo afoito nas minhas costas. Ah, você vai gastar esse escudo seu aí, amigo. Você vai ter que me pegar com esse escudo quando acabar aí nas conversas. Não vou brincar com você agora. Mentira, mentira, vou sim. Cheguei. Chão. Levanta. Rapariga. Ó, esse raio aí. Boa, cara. Toma esse aqui de cria. Aí toma esse aqui, já te puxo. Já te dropa um ult na boca. Ah, meu amigo. Aí, aí você brinca com os de verdade. Toma. Você é forte, hein, amigo. Vai pra lá, diabo. Que cão é isso? Sai fora. Não vou, não. Deixa eu ver essa praga aqui, velho. Cara forte da porra, velho. Ô, que ving... Deixa eu ver essa... Ai, velho. Escudo caralho, velho. Tá maluco? O escudo do cara tá diferente. Porra. Um pet lendário. Ó, disse que eu não sei. Essa maga não é isso tudo, não. Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br Acesse logo reúne o gold pra caixar a sua conta. Obrigado.